Eu não estou indignado com um jornalista, não. Eu estou indignado com o comportamento de determinados meios de comunicação. Eu estou indignado com o julgamento precipitado. Hoje quem condena as pessoas é uma manchete. Hoje amedronta o Poder Judiciário. Hoje amedronta o Ministério Público. Hoje amedronta a Política Federal e amedronta os políticos. Eu tenho dito para os meus queridos do PT, só tem um jeito de a gente levantar a cabeça, é a gente não ter medo.